Vamos fazer o recheio e a montagem desse bolo? Para a mousse vou utilizar 400 gramas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e 100 gramas de leite em ninho. Vou usar 12 gramas de latina sem sabor e 30 gramas de água, é só misturar muito bem e deixar hidratar. Vou derreter em banho-maria, é só acrescentar no liquidificador e bater muito bem. Essa mousse será a base para os três recheios. Só obedecer bem a massa, colocar os morangos, vou colocar o acetato para facilitar na montagem. Aqui eu tenho 30 gramas de chocolate 50%, acrescento parte da mousse, misturo bem. Agora acrescento sobre os morangos e levo à geladeira por 10 minutos. Agora vou montar o recheio de morango. Coloco uma parte da mousse, coloco 70 gramas de geleia de morango com 5 gramas de pó saborizante para a mousse. Misturo bem, umedeço a massa dos dois lados, coloco sobre a mousse. Agora espalho os morangos e vou colocar o recheio de morango. Espalho bem, esse recheio é firme, não precisa levar à geladeira. Agora umedeço bem a massa. Dos dois lados é bom umedecer, coloco os morangos, espalho bem. Agora vou preparar o último recheio, que é o recheio de leite ninho. Coloco 50 gramas de leite ninho e espalho o restante da mousse. Agora é só colocar sobre os morangos e está pronto o nosso bolo, a montagem. É só finalizar com a última massa, umedecer bem. E aí Abertura